Música Tudo limpinho, lugar dos cachorros Arrumadinha aqui também a saia A cozinha, só tem aqui as panela pra guardar Mas eu vou guardar depois Então é isso, agora vamos sair E eu vou fazer pra vocês Banho tomada, casa limpinha E agora é hora da gente passear Agora eu tô adotando meu cabelo mais enrolado Né, Angel? Cadê, Angel? Então é isso, vamos lá Música 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 Agora a gente vai aqui na Documour É uma loja onde vende celular Que a Marcela, como ela está trabalhando Ela vai querer Quer comprar um celular Ela quer o iPhone vermelho E eu vou mostrar pra vocês A gente vai na Documour Que é uma das melhores que tem Então aqui, ó Estamos chegando O iPhone vermelho Música 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 Vamos lá tomar Vou mostrar aqui como que é Uma loja de celular Música 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 Aqui tem os telefones Os números que a gente tem que esperar E agora vamos lá Vai tomar? Música 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 O que é que demanda, esse aqui tem que pagar. Aqui é de graça. E aqui também são tudo de graça. Você vai pegar o seu o quê? Carpito. Espera. Enquanto eu espero, você pode fazer o seu cereal, está passando por exemplo aí. É só fazer a massagem lá naquela camiseta. Aqui tem alguns modelos de celular. Enquanto está passando esses modelos de celular, quando você compra igual a Marcela, ela vai comprar o iPhone. Ela vai pagar mais ou menos uns R$10.000 por mês, que dá uns R$283. Só que já vem junto o aparelho e 20 GB de internet. Então não sai muito caro aqui pra gente. A gente não tem que dar nada de entrada, nada. Você faz esse plano e você vai pagando em dois anos. Então é isso. E ela escolheu o vermelhinho. E aqui alguns modelos que tinham. Tem algumas lojas aqui que quando você compra alguma coisa, a mulher vai até a porta, leva pra você e entrega pra você quando você sai, ó. Igual essa vendedora fez. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí